Música Poxa vida, eu me acordo e vejo só cajueiro, só matagal, arro marido Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida Música Música Amo os bichos pai, amo os insetos, ame todos Eles também lhe amam Oi gente, eu estou bem-vindo ao maior dia de minha vida E eu já acordei muito animado Música Agora é exatamente oito e cinquenta e quatro Fui dormir, era seis e pouca da manhã E olha a hora que eu estou acordado Deixa eu tomar um banho aqui pra ver se eu consigo acordar Eu estou aqui com meus olhos inchados que eu não estou enxergando nada Se eu estiver andando e ver uma lombada e eu não vejo a lombada Eu vou passar essa lombada Gente, deixa eu já explicar pra vocês o que vai acontecer hoje Que hoje vai acontecer uma coisa muito triste Uma coisa que ninguém queria que acontecesse É mentira, muita gente queria que acontecesse Daqui a pouco eu e a Tainá tá indo levar os seus Pra gente poder castrar ele Hoje é o dia dos seus Perder as bolinhas Acredito eu que muitos de vocês sabem que Castrar o cachorro é a melhor opção que tem Até mesmo pra saúde dele E a castração evita vários tipos de doenças Então por esse motivo que a gente vai castrar os seus E a castração deles tá marcada pra daqui 30 minutos Tem que fazer um monte de coisa antes da gente poder ir Uma delas é tomar o banho Na verdade eu nem sei se dá tempo Vou rapidinho Pô, mulher câmera Ah, que bom Nossa, mulher câmera Nossa, meu Deus do céu Que vizinho, pai Tá assistindo? Assistindo Patrulha Canina Preciso conversar uma coisa muito séria com você Eu vou fazer até em ritmo de poesia Pode ser? Melhor do que nada Vamos lá Solta a música Mag DJ Se liga aí, Zezé Eu queria te falar Mas hoje essas bolinhas A gente vai te dar Eu vou falar pra você Hoje essas bolinhas Você vai perder Se liga aí, Zezé Agora no meu papo Você vai ficar capaz Então eu não se mereço isso Você tem noção que você vai perder a sua bolinha A sua bolinha de todo dia Que você fica cariciando com a língua Que tá lambendo minha boca Abre os portões O salgado deve estar errando Tá bom não, o salgado Você deixa não ter fora da geladeira Eu nem tô com tanta fome Acelera Acelera muito Primeira Acelera Acelera muito Devagar Acelera Acelera Volta a sua Vamos ver Vamos ver Deixa o povo ir Deixa ele ir Deixa ele ir mais Deixa ele ir Acelera 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 Nossa Senhora Já estamos mega atrasados É você chegar lá O cara falar assim Não vai castrar o O Deus vai falar Ainda bem E ele já tá pressentindo O Deus tá chorando Gente Tá chorando por quê, mãe? Tá tudo bem Tudo numa boa Tá bem nada Tu vai perder suas bolas Ele nem vai perceber Você vai ver Claro que vai Pô, é duas bolas desse tamanho aqui Cada uma Duas bolas de golfe Toda vez que ele vai descer as escadas Falta tipo isso aqui assim, ó Pra ele bater a bolinha no degrau Eu fico tão apreensiva Quando meus cachorros faz essas coisas, sabia? Falta dois minutinhos pra não chegar E a anestesia dele vai ser? Injetável Não vai ser a outra por quê? Não sei Tá sabendo legal A da Meg foi a inalatória Porque a raça da Meg não suporta a injetável Não, foi injetável a da Meg Foi, pô O que ela injetou foi o relaxante Que foi o da Meg que fez cocô na minha roupa Será que o Zeus vai fazer cocô em mim? Não, que ele acabou de fazer cocô Mas vão aplicar relaxante nele? Ele vai fazer cocô? Eu tenho certeza A Meg fez muito Não, a Meg se cagou inteira Não tem jeito Tamo chegando, gente Um minutinho Amém, irmão? Chegou! Bora, Zeco Vai ficar essas bolinhas, cara Vai ficar... Essas bolinhas Vai ficar gostoso Isso Ih, Ih, Dudinho, vovói Godinho, vovói Limpa os olhinhos dele, viu? Tá tudo sujo É o Zeus, né? É o Zeus Você é Tainá? Isso É isso mesmo Ele já ficou de noite alguma vez? Não Nossa senhora dele está aqui? Sim Já realiza algum procedimento? Não Tem esse tamanho? É sete meses É sete meses Tá de jejum, né? Tá, oito horas O cone cirúrgico dele, como vocês vão fazer? A gente tá preferindo pelo amor Olha a cara Não deixa de ficar na papai Tá certo, então Patronas, pode vir buscar ele Tá bom Tchau, Jack Eu quero falar tchau Dá pra você Ficou Vou brincar com a tia Um pouco Dá uma dormidinha Ai, meu Deus Ai, muito bem Bebezão Ai, muito lindo É nem hora pra trás, velho Vai lá Vai lá Passar aqui no mercadinho Pra poder comprar um pãozinho Tomar um cafezinho Pra ver se Eu desperto mais Porque voltar a dormir Eu não vou Tá pensando no café Eu tô pensando no almoço Vai almoçar o quê? Eu acho que vou almoçar Arroz e vem peixe Peixe? É Tu gosta de peixe? Você não me perguntou Nem ofereceu Mas eu gosto Levar o carrinho Toma Toma Ai, meu Deus Hoje é festa-feira Volta pra atorar Tô muito animado Cadê meu café? Ué É café novo Misericórdia Pensando bem Eu gosto de leite Hoje desistiu? Não, vida Nem é dos que eu tomo E tá muito caro Mas esse caputino Doce de leite Vamos ver se a mãe vai sentir falta dos euros Vai ser a primeira vez que eles vão ficar longe assim, sem entender o motivo Oi, pai Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Vídeo, se for depender do amor de sua irmã, você tá lascado Desenvolver amor próprio Tá aí, Nathalie assistindo o vídeo novo Eu vou postar agora Eu tô sentindo um cheirinho estranho E a meguinha tá balançando o rabo Isso não tá me cheirando bem O que você aprontou, pai? Porque esse rabo embalançando aí É certeza que você aprontou Fala pra mim que você não aprontou, Meg Por favor Tá de boa Aqui tá fechado Ó, quanto mais você chega perto do quarto Mais o cheiro vai aumentando Felicidade Se quiser me chamar de fresco, pode chamar Não ligo É só sentir o cheirinho estranho que eu já Vou até me preparar aqui Porque a bicha catingou a casa todinha Caramba, bicho Ela catingou a casa todinha É só filha Você não vai querer sua filhinha A sua filhinha que não apronta A sua filhinha que respeita Aí é o seu filhinha que tem que comprar Tu foi de propósito, né? Claro que não Você acha que ia fazer isso? Eu acho que isso aí, ó É vingança dela com Zeus É feio Um pouquinho faltava Eu podia fazer você pegar Se tu tivesse dedo nessas patas É, vamos lá, né? Volta em cima do tapete A casa tem 400 metros quadrados Ainda bem que não tá mole O que é que nós vamos fazer agora? Vamos dormir Vamos aproveitar essa chuvinha que tá caindo Eu e a Tainá já tá deitado Como a gente vai buscar o Zeus só 4 horas da tarde Dá pra gente dormir mais umas 5 horinhas Com certeza vocês devem ter percebido Que eu tô com o rosto todo enxado Tô parecendo um urso panda As olheiras já tomou de conta de mirar Mas, gente, então é isso Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui Quando a gente acordar A gente vai lá comprar roupinha cirúrgica do Zeus E já vamos direto lá pra pegar ele E aí eu vou registrando tudo o que foi acontecendo E vocês acompanham junto com a gente Como vai ser todo o procedimento Se deu certo E também os primeiros cuidados Que a gente vai ter que ter com ele A partir de hoje Gente, então é isso Um beijo no coração de todo mundo Até o próximo vídeo E tchau